O departamento cresceu muito, como a gente pôde ver em todos os depoimentos, cresceu de uma maneira organizada. E a coisa que eu acho mais importante de ser dita é que, primeiro que esse processo de conhecimento deve continuar e a gente luta muito para isso, para a incorporação de novos professores, para a formação do nosso doutorado apenas em filosofia. Hoje nós temos um doutorado interinstitucional com a Paraíba, com o Pernambuco e aqui a Natal. Então nós temos esse sonho de fazermos o nosso doutorado sozinho. Mas, de qualquer maneira, se não tivesse sido isso, que eu acho que é importante que se diga, se não tivesse sido essas iniciativas desses professores que nos antecederam e que pensaram o departamento de uma maneira orgânica e que tiveram esse sonho, que é o sonho da construção de um grande departamento de filosofia, um curso de qualidade de filosofia, se não tivesse sido esse sonho, a gente não seria hoje aquilo que a gente é. E o sonho que nós temos agora, que é o sonho de continuar esse trabalho, de continuar essa trajetória, ele não teria sido possível. Então é por isso que é importante também esse resgate da memória, que no fundo é um resgate da história toda mesmo do departamento. É um resgate, enfim, um resgate fundamental para essa continuação dessa trajetória, que até agora tem sido uma trajetória, nesses 35 anos, de muito sucesso. Esperamos que daqui no próximo 35 anos, eu gostaria de estar aqui, no próximo 35 anos, já com quase 100 anos, mas enfim, estar aqui, fazendo hoje o que esses professores nossos, fazendo naquela data, no futuro, aquilo que esses professores nossos fizeram hoje aqui, que é o resgate da nossa memória. Obrigada. Eu já fazia filosofia pela UERN lá em Caicó, no Seridó. E aí eu resolvi vir para cá, passei no vestibular, cheguei aqui, porque eu queria experimentar um lugar diferente e as referências da UFRN eram muito boas. E não me arrependi. Os professores são muito bons, me surpreenderam, porque eu não estava acostumado com o nível que eles têm. Mas também tem os lados negativos. Aqui os professores, geralmente, por terem muito conhecimento, eles acabam se fechando pedagogicamente e não se comunicam muito bem uns com os outros. Mas ainda assim, a experiência é muito positiva. Eu costumo dizer que foram os melhores momentos da minha vida até agora. Foi uma experiência bastante diferente, porque eu tinha uma ideia do que era filosofia e só aqui mesmo foi o que eu descobri que era filosofia. E o que eu aprendi aqui, carrego até hoje. Passei muito tempo distante da filosofia e agora, em 2013, eu voltei como professora, passei no concurso e, assim, para mim é fantástico voltar e reencontrar os professores e ver que também ainda existe esse sentimento, esse vínculo, como o tema bem especifica da semana, que é o amor e as memórias. Então, eu fico muito feliz e satisfeita. É com uma enorme satisfação que a gente está contando hoje com a presença dos nossos convidados, os professores, sempre serão professores, não são eles professores, são os internos professores do Departamento de Filosofia, professores do Departamento de Filosofia, professora Maria da Paz, Nunes de Medeiros e o professor Eduardo Maciel. A ideia desse evento vem justamente do fato de que nós estamos comemorando esse ano os 35 anos da fundação do Departamento de Filosofia. eu brincava sempre, eu disse, é uns 25 anos, e o Marcos me corrigiu, é 35. É que a gente já pensa 25, já é muito, o Marcos é 35. Meu Deus, 35 realmente é um número. Então, nós pensamos em fazer essa celebração que, na realidade, é um resgate da memória do Departamento. O professor Marcos, na realidade, é o pai da ideia, que nós prontamente incorporamos. Enfim, a ideia então é que os professores depois a gente chama aqui para participar da mesa e falar um pouco sobre o Departamento, sobre aquele tempo, sobre como é que era quando entraram. e logo após, então, o Bruno vai colher uns depoimentos mais específicos também dos professores, vai fazer algumas perguntinhas também sobre como é que era naquele tempo, ainda como é que a experiência, fatos matantes na vida dos professores, na vida do departamento. E a ideia depois é que a gente possa juntar isso com o material que o professor Marcos já tinha organizado, que foi colhido há 10 anos atrás, né, Marcos? Aí sim, nos 25 anos. Há 10 anos atrás, já, nos 25 anos. Então, eu passo a bala já com o professor Marcos. Naquela ocasião, eu era chefe do departamento. Então, surgiu a ideia de fazer um vídeo comemorativo, né, e exatamente para a gente saber. Eu, agora, sei mágico, porque realizei que ele trabalha 10 anos atrás, mas eu não sabia também tanta coisa, né. E naquela ocasião, a gente conseguiu falar com algumas pessoas. O Roberto Lima estava presente no vídeo, o José Eduardo Moura, o professor Rubens e eu, o professor Oscar Baustos, o professor Juan Bonatini, a professora Angela. Enfim, nós fomos entrevistar professores antigos. Eu fui falar com o doitor, que foi o fundador do departamento. Fui lá na Catedral Nova falar com ele, mas aí ele não podia e não sei o quê. Eu tentei falar com o professor Caracilo, ele também estava, na época, sob cuidados médicos e não podia comparecer. O professor Xavier também, que eu sempre encontrava na cooperativa cultural, também convidei para vir e ele não apareceu. Mas, enfim, a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, que foi um trabalho mesmo de misturar. Naquela ocasião, a gente era a nova geração, né. Mas o tempo passa para todo mundo. Agora tem outros professores que são a nova geração. E aí a gente vai ficando na geração, como é que se chamaram esses dias lá no POSEC, de intermediários. Nós agora somos intermediários. Nem tão novo e nem tão velho. Mas esse vídeo está à disposição aí, para quem quiser, lá no departamento, tem uma gravação, uma cópia. Ficou bem bacana, porque a gente acabou fazendo uma coisa mais artística. Pegamos umas imagens da cidade, da Arena das Dunas, da Via Costinha, do Parque das Dunas, da Praia de Ponta Negra, daqui do Campos. Nós filmamos a entrevista com o Eduardo Mori e com o Rubens, lá na Fundação José Augusto, onde foi o início de tudo. Onde era a faculdade de filosofia e letras. E de lá, também aqui filmamos com o Roberto, lá na Ritoria, enfim. Conseguimos fazer um... E depois a Sandra Amara, eu e o cinegrafista, que foi o Renato, ali da Oficina Tecnológica do Centro Convigência, nós fizemos a edição desse vídeo comemorativo dos 25 anos. Eu estava com o assinário na praia e falei, pô, assinário, vamos fazer um negócio, vamos chamar o pessoal de novo, para ter outros depoimentos, para engrossar essa história, trazer novas informações que não foram possíveis naquela ocasião. Eu acho importante isso. Por quê? Porque é um monte de professor que chegou agora, há poucos anos aqui, está continuando a renovar, a universidade está passando um processo de renovação muito grande. Eu acho interessante que essas pessoas se dêem conta da história disso aqui. Isso aqui teve um momento de formação e foram esses professores os responsáveis pela informação que nos trouxe até aqui. Assim como nós fomos responsáveis pela informação que está trazendo os novos professores para cá. Então é um ciclo que continua e o resgate disso eu acho muito importante. Tem gente que não gosta, mas eu acho interessante essa coisa. Eu acho que tem que ter isso, eu acho que isso aí, a memória, a história, é uma forma de manter vivo essa tradição da filosofia aqui no Rio Grande do Norte. Hoje a gente tem outros grupos maiores ainda, que são os nossos alunos que estão aí dando aula nos institutos federais de educação por todo o Estado e na UERN, tanto lá no curso de filosofia de Caipó quanto no de Mossoró e na UFESA e em outros lugares, em outras faculdades. Quer dizer, é o fruto de todo esse trabalho, tem que ser dimensionado historicamente. Então eu passo imediatamente a chamar os professores, então, Hermano, Roberto Lima, Maria da Paz e Eduardo a comporem a mesa e compartilharem as nossas experiências, as nossas memórias e as nossas saudades, principalmente as nossas saudades. Obrigada. Obrigada. Professor Hermano. Obrigado. Inicialmente eu queria externar o meu atentamento para esse evento. Eu concordo com o Marcos, eu acho importantíssimo a gente resgatar as histórias, sobretudo de coisas muito recentes. o Departamento de 35 anos. A Universidade Brasileira ainda não completou 100 anos, então, quer dizer, é realmente uma coisa muito recente. Eu vou historiar um pouco o surgimento do Departamento de Filosofia. O nosso percurso é um percurso muito estranho em relação à constituição de outros departamentos de filosofia, tanto de universidades federais como de universidades privadas. Nós começamos por umas circunstâncias. Em 1970, houve a reforma universitária e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Paraíba, de Santa Catarina, do Pará e a PUC do Rio, foram as pioneiras para implantar a reforma. Então, o MEC, nessa época, ele tinha um programa para implantar a reforma universitária, então, quem implantasse a reforma universitária ia ter, digamos, uma quantidade maior de vagas para professores, ia ter recurso para construir campo, etc. E, também, uma das coisas importantes da reforma universitária era a mudança dos currículos. Os currículos no Brasil eram um negócio, assim, estranhíssimo, porque era um sistema de cátedra, cada disciplina era uma cátedra, ou só era considerada disciplina, que fosse cátedra. Então, tinha um catedrático, esse catedrático era quem abriu o programa, a bibliografia, e solicitava os concursos para os professores adjuntos e para os assistentes. E ele presidia sempre a banca do concurso da disciplina dele. Então, gêmeos, primos, irmãos, filhos, é que eram os inteiros, era uma espécie de capitania hereditária. Você passava aquilo para os seus filhos, há uma quantidade enorme de filhos que virou professor universitário, então, o pai era catedrático. É, sobretudo nessas escolas tradicionais, medicina, direito e engenharia, fazia parte, né? Eu estudei em Pernambuco, minha graduação em Pernambuco. Em Pernambuco, se dizia, os pernambucanos, eles juntam o OU e transformam em I. Então, Coutinho vira Coitinho. Então, o primeiro reitor da Universidade Federal de Pernambuco foi reitor durante 35 anos, de uma amazônia. E aí, se dizia em Pernambuco que quem não era coitinho, era coitado, porque eu não conseguia. Não conseguia entrar na Universidade. Então, uma das coisas foi acabar com a catedra e com esse sistema multifamiliar, parafial do ensino universitário. E aí, o MEC, então, financiou as universidades, eram cinco universidades que deveriam implantar. Uma das coisas era exatamente reformar o currículo, ou seja, acabar com as catedras e criar os departamentos. Com isso, foi criado o tempo integral e a dedicação exclusiva. Eu me lembro que quando eu fui receber um dos primeiros salários, a gente recebia com um plano particular, aqui do Rio Grande do Norte, um bom comércio de indústria do Rio Grande do Sul, que era o doutor Aldo Fernandes, que era o vice-reitor. bancal, bancal, é, era o banco do atual, aí eu fui receber o salário, naquela época você preencheu o cheque, entregava o funcionário, dava uma ficha, e você ficava esperando que o caixa chamasse a sua ficha, digamos, a minha ficha era 12, e já viram 50 e tantos e nada, eles me chamaram, aí eu fui lá saber porque que eu estava demorando tanto para chamar a minha ficha, se é a minha ficha era tal, e ele já estava chamando o número bem mais adiante, aí disse, meu, quem está esperando que o atual chegue, assim, por que esperar que o atual chegue, o dono do banco, aí daqui a pouco ele chegou, aí ele me chamou, olha, por que você está fazendo um saque nesse valor, aí eu expliquei, né, que eu morava aqui, mas a minha família morava em Pernambuco e tal, sei que eu tinha uma despesa ali lá, e eu me disse uma coisa, por que você ganha tanto dinheiro, você é esse tal de monitor, pois é que constituíram as monitorias, fazia parte do programa da reforma, você é esse tal de monitor, aí disse, não sei, eu sou professor, como você ganha 10 vezes mais do que eu sou vice-diretor, não ganha nem a metade do que você ganha, aí eu expliquei, né, porque agora foi criado o tempo integral, a dedicação exclusiva e tal, não sei o que, os valores são diferentes, não é estatutário, somos seletistas e tal, não sei o que, então, bom, aí na reforma universitária, nessa reforma curricular, o curricular é dividido em dois blocos de disciplinas, as disciplinas profissionalizantes que eram dadas pelos departamentos da respectiva profissão de jornalismo, né, ou na medicina, o departamento da medicina, direito, departamento de direito, da engenharia, mesma coisa, nas ciências humanas, o departamento conforme a área, né, da pedagogia, psicologia, e aí, é, o outro bloco de disciplina era chamado ciclo básico, nesse ciclo básico, que era o subdividido, em indiferenciado e diferenciado, no indiferenciado, os alunos tinham que fazer três disciplinas obrigatórias, todo mundo, engenharia, medicina, farmácia, matemática, pedagogia, todo mundo era igual, era um semestre igual, nesse semestre, nessas disciplinas que eram iguais para todo mundo, constava metodologia da ciência, língua portuguesa, uma língua estrangeira e métodos de pesquisa bibliográfica, eram as quatro disciplinas obrigatórias. A quinta variava de área para área, né. E aí, foi criada, então, a disciplina de metodologia da ciência, e aí a gente veio por esse caminho, pela filosofia da ciência, ou como tinham sido acabadas as cátedras, então, todo o pessoal que era ligado à filosofia, a história da filosofia, etc., foi tudo agrupado no mundo. E quem tinha formação filosófica, né, os padres, por exemplo, o caso do Reitor, do Aguinello, né, que eram, o Xavier eram padres, então, eles tinham conhecimento de filosofia, e aí eles foram destacados para dar essa disciplina, metodologia da ciência. E aí, nós terminávamos criando um grupo, e esse grupo foi crescendo, né. Alguns não vieram para o departamento de filosofia, que é o caso do Cleo, por exemplo, do Aguinello, que foi no departamento de psicologia. E aí, num certo período, nós começávamos a sair para fazer as pós-graduações. O primeiro foi Xavier Lucena, depois eu, depois Eduardo, e aí a gente foi saindo para... Jacira, né, Jacira, também fazer parte desse grupo, e depois foram nas ciências sociais. Quando nós começávamos a... o Assis também saiu para fazer a pós-graduação deles. Quando a gente começou a voltar, aí nós vimos a necessidade de criar um departamento de filosofia. E eu, pessoalmente, eu criei uma espécie de truísmo. É uma universidade que não tem um curso de filosofia, e um curso de letras clássicas, não é uma universidade. É, no máximo, um college americano. No máximo, um college. E aqui, nós colocamos uma excrescência. O curso de direito não tinha direito romano, porque o catedrático que se aposentou, que era o doutor Paulo Viveiros, se aposentou, pronto, ninguém sabia direito romano, acabaram a disciplina. Não tinha, quer dizer, um curso de direito que não tem direito romano, o que que essas pessoas vão estudar de direito? Decorar os códigos, né, e a última portaria, a última norma que saiu da guarda. Então, eu insistia nisso. E aí, quando nós começávamos a voltar das pós-graduações, aí nós resolvemos criar o departamento. Era um grupo pequeno, e aí nós criávamos, já tinha havido alguns concursos para a metodologia da ciência, o Roberto tinha feito, o Zé Eduardo, o Xavier, o Caracil, o Lucena e tal. Então, um grupo já com certo significativo. E aí nós criávamos o departamento. Criávamos o departamento de filosofia. Quem fez parte da comissão, se eu não me engano, foi o Zé Eduardo Barbosa e eu. E nós fizemos um trabalho muito substanciado, muito detalhado, mostrando a importância de um curso de filosofia numa universidade, sobretudo numa universidade pública, uma universidade que já tinha um certo período de existência e tal. Então, é importante ter um curso de filosofia. E quando foi aprovado no nosso departamento, na época era o departamento de História e Filosofia, depois do centro, quando chegou no CONCEP, o relator fez menção ao projeto, que era a primeira vez que na universidade chegava um projeto para a criação de um curso todo fundamentado, tanto do ponto de vista jurídico, formal, como da importância dele para a universidade, para a cidade, etc. E assim foi criado o departamento de filosofia. Bom, eu não quero me alongar mais. Daí para adiante, os outros, né? E aí começaram a vir os nossos ex-adunços, da Paz, do Sergão, né? O Eduardo não era da Igreja da Filosofia, mas era do curso de Física daqui e sempre participou lá das nossas discussões de filosofia. Então, a gente foi agregando, criando o Massa Crítica, que hoje é o que vocês estão vivenciando. Para terminar, eu queria expressar um sentimento meu. Como eu só fui professor de universidade, não fui outra coisa na vida. Entrei na universidade muito cedo, com vinte e poucos anos, e me aposentei daqui, fiz concurso para outra universidade, até me botarem para fora. Foi quando eu completei 70 anos, aí não podia mais ficar me botar para fora. Mas, mesmo assim, eu estou ligado à pós-graduação, eu oriento trabalho de aluno, eu faço seminário, invento coisas e tal. Então, essa ideia de que o departamento vai amadurecendo, ou a própria universidade, a universidade como um todo, ela amadurece, ela cresce. Apesar das dissensões, às vezes de disputas mesmo, mas isso favorece ao crescimento e ao amadurecimento, tanto intelectual como da produção acadêmica. Uma das coisas que a gente lutou muito, eu terminei me aposentando e não vendo concretizado, foi a criação do mestrado. Nós criamos o curso de especialização, eu fui professor durante vários anos no curso de especialização, mas aí me aposentei e não vi a criação da pós-graduação. Foi feito logo depois, porque eu me aposentei um ano ou dois depois, já estava começando. que foi, digamos, de certa forma, é uma... Eu não vou dizer que é uma tristeza, mas é como se tivesse faltado em alguma coisa, deveria ter demorado um pouco mais, ter visto a criação do curso de colegação e tal, porque foi uma coisa pela qual eu lutei muito, eu batalhei muito. Eu fui também chefe do departamento de um certo período, e nesse período eu fiz questão de que nos nossos concursos a gente tivesse êxito no concurso, trouxesse professores que realmente tivessem possibilidade de se engajar no curso, e porque a partir dali você teria o desdobramento necessário, seria o curso de pós-graduação. Eu tenho uma época que me chamaram, só uma outra história, me chamaram para discutir se o curso de direito deveria voltar a ser faculdade de direito e não sei o que, por favor, que isso era um problema sério, me chamaram para participar, só que vocês escolheram uma pessoa extremamente errada para discutir essa questão metafísica de vocês. O curso de filosofia de direito daqui, ele só tem um e um problema, isso ele está completando 40 anos, o curso está completando 40 anos e tem um mestre que era Marcelo, Marcelo Navarro, tem um mestre, e isso é que é o problema para o curso de direito à universidade, é chegar aos 40 anos sem ter uma pós-graduação. E aí, claro que ele causou um certo mal-estar, mas também aleitou para as pessoas, hoje em dia o curso de direito tem um mestrado em duas áreas, um em direito de trabalho e outro em direito constitucional, e já estão pensando no doutorado, quase todo mundo lá tem doutorado e tal. Na época tinha um mestre, isso foi em 96, 97, por exemplo, relativamente pouco. Bom, obrigado a vocês mais ou menos. Antes de passar o professor Roberto Lima, eu gostaria de dizer que o professor Emmanuel não viu o mestrado nascer, mas o DNA dele está impresso não só no mestrado, quanto no doutorado, que a gente, ainda um doutorado solo da filosofia, que com certeza adviria para o próximo ano, ainda não veio, mas adviria. Eu gostaria também de registrar com enorme prazer a presença das nossas funcionárias, também eternas, que acabaram de chegar, a Anicélia, atualmente secretária lá no Departamento de Comunicação, e a Joselize também, que atualmente trabalha na nossa biblioteca setorial. E depois, eu vou dar o depoimento de vocês também. Professor Roberto Lima. Boa tarde, Senhora. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Esse reencontro é muito bom. Quer dizer, enche a alma, transborda o coração, revere amigos, estar nesse ambiente é muito bom. Ainda mais no ambiente em que se vai discutir o amor. Isso é muito importante. Gente, eu fiz concurso para a universidade em 1973. Naquele tempo que a filosofia da ciência era um bicho de sete cabeças. Ninguém queria, aliás, era difícil encontrar gente para fazer consulta para a metodologia da ciência. Porque o programa tinha toda uma parte de filosofia da ciência, uma parte de lógica, era tudo junto. Era lógica e filosofia da ciência. Essa era aquela programação. Esse que era o programa. Então, eu e o Senna, nos apresentamos como candidatos, fomos aprovados. Ele foi contratado um ano, eu fui no outro, eu estava trabalhando no governo naquela época. Então, ele assumiu e eu fui depois. Então, fui contratado para o departamento de filosofia, de história e de geografia. Então, cento de ciências humanas, letras e artes tinham sido constituídos. E, quando eu entrei no departamento de filosofia, de história e de geografia, o chefe do departamento era até Arnob e Pinto Fernandes. Depois foi a professora D'Alva de Oliveira. D'Alva de Oliveira, que é uma pessoa maravilhosa. Então, o centro de ciências humanas era muito humano, realmente. Era muito humano. E eu me lembro que, numa reunião, eu cheguei e falei, por que o centro é de ciências humanas, letras e artes? Dividia a ser centro de filosofia e ciências humanas. Aí, começou a pessoa a dizer, deve ser de geografia e de história? Quer dizer, as pessoas não entenderam bem, pensavam que era puxando o braço e a passadinha. Eu tentei mostrar que a filosofia, encabeçando o nome de todo centro, como em qualquer instituição séria, filosofia era a mãe de todas as ciências lá. Então, bom, mas lamentavelmente o centro de ciências humanas, letras e artes. Nós perdemos o nome de filosofia. Porque, no início, era exatamente, era faculdade de filosofia e letras. Faculdade de filosofia e letras. No Sanávano, nós não vinha aí, onde hoje a fundação é Augusto. O que é que acontece? Eu fui fundador, primeiro, de um departamento de artes. E lamentava muito, porque não se fundava. Nesta época, a irmã não tinha saído para... Hermano, Eduardo, porque houve todo o incentivo, nos anos 70, por Domingos Gomes de Lina, que era o doutor, para que os professores saíssem para fazer mestrado e doutorado fora. Fazer mestrado, meu Deus, era uma aventura imensa. Era muito difícil. Não tinha. Os mestrados na nossa área, nem na região nordeste, tinha. A gente tinha que ir para São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Eram esses três os destinos principais. Alguns Rio Grande do Sul também. Bom, fato é que a gente se revezava. Então, quando a árvore estava lá, estava cá. Quando a árvore estava lá, a árvore estava lá. E assim a gente foi fazendo mestrado e doutorado com o fim. E a gente não podia deixar a peteca cair. Cláudio, o professor Cláudio Valvão, que tem uma espécie de ator, música, popular, de modinha, professor de história da arte, professor de história. Ele me convidou para a gente fundar o curso de artes. O curso de educação artística e o departamento de arte. Eu disse, meu Deus do céu, como é que a gente vai estudar um departamento de arte, o que o Filosofia não sai ainda. Então, o nosso primeiro departamento a ser fundado por um processo. Então, foi exatamente o departamento de artes. E ele nasceu bem, bem feito, foi aprovado, passou em todas as distâncias. Inclusive o seguinte, as disciplinas, todos os programas tinham que ser aprovados pelo MEC. E que a disciplina Música Popular Brasileira, eu que fiz o programa, havia uma orientação, era tudo muito centralizado. Havia uma orientação de que tinha que haver os fundamentos científicos, filosóficos da disciplina, até chegar o conteúdo específico. Então, fundamentos históricos, sociológicos da Música Popular Brasileira. Então, a ciência que a gente vai pegar foi o fundamento histórico, sociológico da Música Popular Brasileira. Então, foi o primeiro programa de Música Popular Brasileira oficial em uma universidade pública no Brasil. Então, saiu daqui do Rio Grande do Norte, depois saiu até de Budeiro para outras universidades. É bom ver que Gilberto Freire dizia, tudo começa no Rio Grande do Norte, né? Nem sempre termina aqui, né? Tudo que acontece no Nordeste começa por aqui. Nem sempre termina aqui, né? Começa por aqui. Então, fundando o departamento de arte e o curso de educação aqui. Então, saiu uma portaria do reitor. Imaginem, em uma portaria dessa, não era publicada somente em boletim interno, era publicada em aula, em aula mesmo, né? Fundando o departamento, os professores estavam lá. Então, eu fui também o primeiro coordenador do curso de educação artística. Então, isso é uma portaria me designando 20 horas para o departamento de arte, 20 horas para o departamento de filosofia, história e geografia, né? Muito bem. Então, quando essa primeira do mestreiro voltou, eu saí, então, para fazer mestrado em lógica e filosofia na ciência da Unicamp. Então, nesse íntero, então, eu fui fundando o departamento de filosofia. Quando eu voltei, então, foi a luta para fundar o curso de filosofia. Então, este aí, a gente tem que, eu acho que o mérito que ninguém pode esquecer de Padre Assis. Padre Assis, ele foi captar todos os programas, bibliografia, quer dizer, a qualificação do professor, tem que ter filosofia, o que é que tem que ter? Filósofia do Direito, diga que tem alguém responsável. Roberto Lima, porque Roberto Lima tem formato em Direito, era da área de Direito. Então, enquanto eu sou responsável, e todo o currículo, todo o título, então, meu diploma, finalmente, meu diploma de bacharelado de Direito, foi uma coisa assim, tudo aqui. Então, foi exatamente para fundamentar, porque havia disciplinas introdutórias. Filosofia do Direito, realmente, na época, o meu curso, o curso era bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais. Então, a gente, não existiu o curso de sociologia. A gente era formado em Direito e Ciências Sociais, e toda uma fundamentação filosófica, também, filosofia do Direito, filosofia do Direito, filosofia do Direito e lá. As disciplinas, até 69, até 68, até 69, o último ano, eram disciplinas, como a irmã falou, nós assistíamos verdadeiras palestras. O professor dava discurso, era eloquente, bonito, final da aula era uma pausa, né? Era um discurso, né? Havia muitos ouvintes, pessoas que viriam ver aquela aula, era uma palestra, cada aula. E, às vezes, a ciência procurava ver, emendar o programa, não, a professora pegava, ia falando, e a disciplina era anual. Então, era um curso seriado. Então, a partir de 1970, aí veio, com a reforma universitária, o sistema de créditos. Então, caiu o seriado, passou a ser o decretos, disciplinas de atarecência semestrais. Então, houve toda uma mudança grande. E metodologia da ciência, então, era aquela disciplina obrigatória para todos os cursos, como a irmã falou. E era um bicho fatal também, né? Como detalhe, o vestibular era por área. O aluno ia fazer vestibular, por exemplo, para a área biomédica, para a área de ciências humanas, para a área de artes. A indicação dele para o curso que ele queria, ou de medicina, ou de enfermagem, ou de odontologia, ia depender do que ele conseguisse, das notas que ele conseguisse, nesse ciclo básico também. Quer dizer, o vestibular não era direto para o curso, era por área. Então, nossa, como filosofia ficou importante. Pera, muita gente estudando filosofia, estudando. Eu fui monitor de filosofia de padre Barbosa, fui monitor de metodologia da ciência, e depois fiz o concurso para o professor, né? Quer dizer, cada semestre era um bicho, valia muito a experiência do monitor, os títulos valiam bastante. Me lembro que o presidente da banca do concurso era Dom Heitor, havia um professor de fora e Barbosa, né? Muito bem. Foi lá no Instituto de Educação, lá na Praça Pedro Velho, que depois passou a ser cívica, mas graças a Deus estava fazendo sempre Pedro Velho, né? Bem, então, o departamento de filosofia, eu fui chefe de departamento duas vezes, quando o departamento dele era o chefe, eu ficava, então a gente ia se organizando, né? Quer dizer, pessoas que tivessem, assim, uma meta a seguir. E quando eu cheguei, quando eu assumi pela primeira vez o departamento de filosofia, a grande dificuldade era o quadro muito escasso. Então, a primeira providência era a gente ampliar o número de professores, para depois, a preocupação com a qualificação, claro, a gente ia ter. A gente já estava tendo o primeiro grupo. O primeiro grupo teve aquela visão de já ir se especializando, se afetando. não soube, não soube. Então, no meu primeiro mandato como sérgio de departamento, era esse aqui. Então, o que é que acontecia? Naquela época, o departamento foi chamado por Morelinha, Morelinha, eu disse, o verso aqui é o refúgio pecatório, o refúgio dos pecadores. Refúgio dos pecadores. O departamento de filosofia era uma ilha de paz, que me ensinou os sete ciências humanos, né? Então, havia um abrigo de ciências sociais, aí o professor lá já tinha um professor de ciências sociais que ensinava o curso de filosofia. Então, eu quero ser transferido, será muito bem recebido. Então, oportunamente, quando a gente teve uma vaga, a gente estava para o departamento, então o professor vinha. Uma professora estava no interior, então, quando a gente teve uma vaga, então, a primeira vaga que o departamento teve, eu ofereci, aliás, a segunda. A primeira vaga, nós fizemos o concurso, depois o Zé Ramos foi ele. Depois, na segunda vaga que nós tivemos, então, nós trouxemos a Ângela, que hoje é a reitora, ela está em 72, ela fez concurso para a filosofia, mas descobriram lá que ela era formada em matemática, começaram a mandar ensinar matemática financeira, e ela queria se voltar para a filosofia. Aí, eu disse, pronto, olha, eu dou uma vaga para vocês, a vaga que o departamento, vocês fazem o concurso para a matemática financeira, e ela me ensinava. O acordo foi feito, então, trouxemos a Ângela. No departamento de artes, houve uma colega, eu já tinha um pé no departamento de artes, então, trouxemos uma professora marca, veio do departamento de artes. Bom, chegou o momento em que, quem não fosse lotado num departamento, deixaria de receber dinheiro. Aí, pronto, isso é agora. O resto da padaria, que era somente capelano, tem uma estrela que era auxiliar da capelania, lotada na capelania, mas eu tinha me aposentado, milhões, pensando comigo, né? Então, olha, gente, rapidamente, claro que sofremos algumas pessoas, mas, olha, gente, isso aqui ficou mais estratégico. Então, conseguimos ampliar o quadro. E, dali para frente, o pessoal ia se aposentando, e a gente ia tendo as vagas, porque havia também um cálculo, pelo número, teria que haver um número mínimo, e depois era pela produção. Eu disse, olha, nós não pudemos concorrer ainda, pela produção. Temos que agora, então, começamos a fazer concursos, exigindo já mestrado, para fazer 10 anos já de mestrado, né? Então, o pessoal que foi chegando com mestrado, já foi doutorado, então, já foi fruto de todas essas vacances, daquela... Trouxemos o Zé Pedro, vou recordar só alguns padres. O Zé Pedro, que era padre, veio de Caicó. De Macau. Macau. Celestino. Celestino Galvão, foi que veio de Caicó. Então, olha, esses padres. Tinha um outro padre, que era... Esse aqui veio como professor visitante, ou seja, houve uma portaria interinstitucional, do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e do reitor da Paraíba, da Universidade de Campina Grande, que teve um outro padre, e veio ser assessor do bispo, que ele era da CNBB, e não podia estar para lá e para cá, então, venha ser lotado do departamento de todos os que ele. Este era um... Quer dizer, os outros também, pessoas boas, estou dizendo, mas Gervado realmente tinha uma bagagem muito boa, e contribuiu muito a passar de Gervado no departamento. Eu estou falando de pessoas que vocês... Padre Penha também. Padre Penha. Padre Penha foi da época das papelaninhas. Padre Penha era capelão, então, tinha que ser lotado do departamento de Penha, venha para cá. Venha se empenhar agora do departamento. Então, no início, às vezes eu dizia, vamos reunir o sacro colégio. O departamento de Pílodo pelo sacro colégio. Vamos reunir o sacro colégio. E lá ia lá, não é? Bom, aí foi-se lá incisando, claro, Eduardo Maciel, cara da física, foi chegando outros professores, e isso foi muito importante, muito salutar. sobre o ciclo básico, eu não falei muito, o que a irmã já falou, mas foi muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento vertical do departamento. com a minha volta do mestrado, com os Zé Ramos, então, eu chamei Zé Ramos, vamos fazer um projeto de pós-graduação em filosofia. E fizemos a primeira especialização em história da ciência, filosofia e metodologia da ciência. Ampliando para quê? Porque o pessoal de história que tivesse interessado em história da ciência, eu queria fazer também. o pessoal que quisesse haver uma parte comum, quem quisesse se aprofundar em lógica, entrar em lógica, dar paz, que foi aluno dessa primeira turma, especialização na área de lógica. Então, Lia, também, que já tinha chegado, Lia veio mais ou menos da psicologia. Houve também uma questão, eu vou dizer, eu venho para cá, eu vou fazer a questão aqui, foi muito bom. Lia fez a especialização, se apaixonou por Carnap, pela lógica educativa, e começou a trabalhar nessa linha. Então, eu acho que essa primeira especialização, eu deixei, deixei, pelo coordenador, fui eu, depois passei para Zé Ramos, porque nós saímos para fazer o nosso doutorado. estávamos também na, foi muito importante para o departamento de filosofia, o momento em que eu fui vice-diretor do Centro de Centro de Fulmão. Por algumas contingências, a diretora, ela nem sempre estudia, e teve um tempo que ela tivesse afastada por conta de acompanhamento que doeste na família. Eu assumi a direção do Centro. Foi muito bom, porque nós ficamos no Conselho e no Conselho e nós vimos todo esse mecanismo e conseguimos muita coisa para o departamento de filosofia. Defendemos, inclusive, por exemplo, que quando se abre uma vaga ou um concurso, enquanto o concurso estiver na validade, isso foi importante, o departamento e depois criou jurisprudência. Houve uma discussão muito grande, isso aqui foi uma história. Zerramos passou em primeiro lugar e Rubens passou em segundo. O concurso tinha validado por dois anos. No primeiro ano, Zerramos, Zerramos passou, foi aprovado que tivemos outra vaga. Então, eu reivindiquei organizando todo o processo já aprovado pelo departamento para Rubens ser contratado. E lá tivemos uma posição terrível do pessoal da ciência do Estado. E assim, veio com toda a sétima cavalaria quanto o departamento de filosofia. Segundo lugar, pelo amor de Deus, você tem que ver o nível do concurso como é que foi. As diferenças. Muitas vezes, só questão de título e eu sei o seguinte, consegui convencer de que o segundo lugar como o concurso estava falado e graças a minha formação em direitos, eu fiz o direito adquirido do candidato dentro do editado. e vencemos essa batalha do conceito e do consado com uma diferença grande. E daí pra frente ninguém mais questionou. Porque tinha o pessoal de ciências exatas disse o seguinte, bom, essa outra vaga tem pouco, mas a gente pode abrir pra outra vaga. Não. porque a disciplina que estamos precisando você fazia o que está precisando, nós estamos precisando pra essa disciplina. E aí, além do mais, a gente queria realmente trazer os nossos ex-alunos também, as pessoas que estavam sendo formadas na filosofia e pessoas já que ele ficou concursado e aprovado entre outros candidatos. Então, aí não era nada de fofinho, era realmente pelo bem da pessoa, não é pelo concurso. Então, eu acho importante, muito importante a fundação da especialização, não é? Foi o início da pós-graduação em filosofia e a mesma coisa que o Fernando falou, o mestrado, o doutorado aí depois chegou aquela época que a gente nas assembleias da DURM defendendo realmente os direitos dos professores e quem estava com tempo depois até voltado para o doutorado e estava com tempo para se aposentar, estava ameaçado das reformas e FHC dizia que os direitos serão adquiridos, os direitos adquiridos serão mantidos e tal, mas olha, nessa época quem tinha tempo era aconselhado de sair realmente a ser aposentado e o que é que aconteceu? Uma leva enorme de professores que se aposentou e diante dessas ameaças, eu fiz até uma carta dos meus colegas, né? Diante dessas ameaças eu me aposentei, só que não foi FHC quem tirou tudo isso, depois uma reforma da Previdência bem posterior, né? Já no governo Lula foi que os aposentados passaram a ser taxados, né? Então, isso aí foi claro que eu gostaria de ter voltado, né? Gostaria enormemente de ter voltado, mas houve outra coisa importante, interessante que aconteceu, como as coisas mudam, professores, ex-professores da universidade saíram dos editais, não podiam fazer concurso, eu fui convidado para vários concursos, para a banca de vários concursos de filosofia da ciência em diversas universidades, na UFESA, na Paraíba, no Maranhão, mas eu não podia ir para a banca porque eu era pessoal aposentado, primeiro que havia poucos professores de filosofia da ciência no OFESA, né? chamava o nome de campo e indicavam, aí indicavam, sempre me indicavam, tem um professor aí no Rio Grande do Norte que pode fazer, então começaram, me chamaram muito, fui para vários anos, conversando depois quando eu acho que a colina ele até disse, mas que você não me disse, eu adoro uma briga dessa, você teria, né? Aí você vê como são as coisas, minha irmã recentemente se aposentou do departamento de artes e fez concurso para o IFC para o Instituto Federal de Educação, né? E fazendo um trabalho magnífico, o reitor de lá disse o seguinte, me lembro quando ela apresentou um trabalho e uma publicação que foi aprovada pelo MEC, Ministério da Cultura também, ele disse que queria fazer uma confissão que no início foi muito contra uma professora aposentada para fazer concurso, mas estava vendo que estava refazendo a posição dele, que estava vendo como a experiência aliada ao conhecimento e as novas tecnologias podem fazer coisas maravilhosas. e realmente a professora Marilu de Lula de Souza Medeiros é uma prova disso mesmo. Ela trabalha com arte e educação, compositora, pesquisadora de sonhos, interrupção, apresentou trabalho em Portugal, na Espanha, em diversos países, né? Em Transília. Bom, fato é, gente, que este departamento de filosofia e o curso de filosofia são como crias nossas, né? e como nós ficamos felizes em ver que o departamento cresceu, criou-se um adulto e um adulto já, quase avô, quase não, já avô, quase desavô. Mas, essas são histórias que, de toda maneira, é bom a gente rever, a gente repensar, porque a história é que dá sentido à vida da gente. A história da biblioteca. Ah, sim, tem outra história interessante. Essa aí. Pode assim. se outra coisa muito interessante, a questão da biblioteca, porque uma das questões sérias para aprovação do departamento de filosofia era ter uma biblioteca com todos, cobrindo o livro em todas as áreas, né? duas vertentes, né? Primeiro, ele conseguiu a biblioteca de quem? Gerardo, e Dantas, 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 era um professor de Palácio, e Palácio. A professora de Direito lá da... Isso. Foi, assim, um grande tempo. Dependei os preciosíssimos da faculdade de Direito, eu pedi, inclusive fui lá, para transferir em toda a parte, porque depois, claro, isso é comum, tinha muita coisa de filosofia pura, muito unificante da faculdade de Direito, poderiam estar à disposição, a crítica da razão pura, a crítica da razão pura, várias, várias, né? E fora, os filósofos que ficaram na mão do sacro da vida, naquela época, né? Da faculdade de Direito. E outra coisa, chegou um programa, veja bem, esse aqui, dos 700 do Mar, da Letra de Ar, que é alguma coisa que vai falar. Nós colocamos para todos os departamentos que tinha chegado um programa, não deu, estou lembrado não, que era a Crohn, quer dizer, os departamentos que pedissem justificar essa decisão, receberiam aquele livro. Porque, por enquanto, a gente só recebia livro de filosofia de Kim e Tsung, lá da Coreia. Todos chegavam caixas mais, caixas da Coreia, de filosofia, lá da Coreia, né? Esses aí, chegavam aos montões. Mas, esse programa, essa história de mim, é muito engraçada. Esse programa, então, nós fizemos um roteirão com todos os professores. Pedimos a cada professor, porque um dos objetivos desse programa era programas de atualização das bibliotecas setoriais. Então, eu disse agora, então, falei para todos os departamentos. Quando, numa reunião dos departamentos, nós falávamos disso, o que é que a gente dizia? Ah, professor, o senhor acredita muito. está acreditando em Papai Noel, não está vendo que isso vai chegar, né? Mas, os nossos professores do departamento de filosofia, todos eles fizeram relaçãozinha de livros importantes da sua disciplina. E, isso é importante que se registre, né? na história. Esta contribuição muito grande de cada professor que se empenhou à época para atualizar a biblioteca na sua área. Isso deve ser feito permanentemente. Este exemplo deve ser continuado. Então, qual foi nossa surpresa quando fomos chamados para receber um ativo lá no almoçar e pára? Não é verdade, eu não sei o que é. Chegaram as caixas, não é? Nós ficamos loucos para abrir, então, disse, não, mas tem que ser para a biblioteca, porque ela só que o senhor recebe, ele disse, não, não pode, ser presente. Aí foi até Antônia Freitas, sabe, da Biblioteconomia, que foi para lá e pacientemente abriu os livros, conferiu tudo em comum e depois foi uma luta para a gente ter acesso ali depois à catalogação. O mesmo aconteceu com os livros da biblioteca que chegavam. Porque, filósofismo, quando chegavam era de muito, né? Aí era uma demora porque havia pouca gente na biblioteca para fazer a ficha catalográfica para numerar aquelas duas comunidades. Bom, gente, essas são algumas recortes que eu vou deixar do livro, é outro capítulo lá atrás. E é isso aí. Agora vamos para o professor. Vamos passar, então, ao professor Fletorado, também fazendo registro da professora que foi durante muito tempo nosso secretário lá da coordenação das universidades. Foi muito uelma. Eu preciso de uma informação que é é que aconteceu uma irregularidade no funcionamento das universidades na segunda metade dos anos 70. O governo federal não autorizava nem a realização de concursos para a carreira e nem autorizava a realização de concursos para funcionários técnicos e administrativos. Então, as universidades contratavam os professores colaboradores, que eram equivalentes aos atuais professores substitutos, e contratavam muitos professores colaboradores. Isso na época de biógenos, depois disso era. Então, o pessoal aqui da Biblioteca Central, por exemplo, as bibliotecárias foram contratadas como professoras colaboradores, no caso. E eu entrei nessa, eu fui contratar como professor colaborador. E no governo de... eu acho que era na Universidade, Figueiredo, não? Figueiredo. Figueiredo. Então, as universidades federais fizeram uma greve para pedir o enquadramento dos professores colaboradores, que era um número muito grande. Se os colaboradores fossem demitidos, as universidades não funcionariam. E o pessoal só saiu para mestrado e doutorado, graças a Deus. E o pessoal só saiu para mestrado e doutorado, e os da carreira só saiu para mestrado e doutorado, por conta dos professores colaboradores. Então, o governo federal acatou a ver o pleito da greve, e os colaboradores foram empadrados na carreira acadêmica, como no nível mais baixo, professor auxiliado. Então, eu fui contratado, tenho embaçadorado em Física, para ensinar a Filosofia da Ciência. Roberto Lima é a pessoa do Rio Grande do Norte que mais conhece isso. E ensinar a Filosofia do Mundo Físico, que eram duas disciplinas obrigatórias. Houve uma coincidência entre a criação do curso de Licenciatura em Física e o desdobramento do Departamento de Filosofia, História e Geografia. Em três, Departamento de Filosofia, Departamento de História e Departamento de Geografia. A chefe, como o Roberto Lima e o irmão lembrou, era a professora de aula de Aliveira, uma pessoa simpaticíssima, muito boa. E havia três câmeras. A Câmara de Filosofia, que era Zé Eduardo, a Câmara de História, que eu não lembro quem era, e a Câmara de Geografia, que era para Císio Medício. Então, foi estreita a criação do curso de Filosofia e a minha contratação foi justificada, em par, pelo aumento de carga horária com a criação do curso. Essa foi a justificação na época. O irmão levou um episódio interessante. O Diógenes da Cunha Lima era o reitor e havia uma dúvida quanto à estabilidade. Porque esses professores, os colaboradores, eram selequistas. E havia uma dúvida quanto à estabilidade deles na nova carreira. Então, o Diógenes da Cunha Lima mandou que fossem feitos concursos internos. O irmão Barbosa fizeram parte da minha banca. Foi uma forma de regularizar, de dar estabilidade a esses professores colaboradores. Bom, o curso de Filosofia foi criado dessa forma. Como o Roberto Lima disse, a maior parte dos professores do departamento eram meios padres. Como o irmão me ensinou na época, o problema é que não existe currículo mínimo. O currículo mínimo não são as disciplinas. O currículo mínimo são as matérias do Conselho Federal de Educação. Então, não existe currículo mínimo para teologia. E na época do regime militar, eu creio que na época da junta, de 68, foi baixado um decreto determinando a possibilidade dos egressos de seminários maiores, tanto protestantes quanto católicos, de ingressarem nas universidades para ter uma regularização dos seus diplomas. Então, os padres foram para Recife, para a Universidade Católica de Pernambuco, e fizeram essa regularização por isso, a validação. E por isso fizeram concurso ou foram contratados como colaboradores. Então, a maior parte dos professores do departamento, os professores, eu acho que a única professora fundadora do departamento de filosofia com graduação de filosofia era a professora Vicenice. Os outros eram ex-padres que tinham feito validação, ou como o Roberto, que era advogado, o meu irmão, que é sociólogo, como o Eduardo Moura, que é pedagogo. Os outros eram graduados em filosofia. O que se exigia para que a figura fosse contratada com colaboradora era que tivesse, pelo menos, uma disciplina filosófica no currículo, que não existia curso de filosofia aqui em Natal. O curso de filosofia foi criado, assim, com os ex-padres como a base, que ensinaram, inclusive, como o Roberto. O padre Assis tinha dois doutorados, um em filosofia e um em teologia. Era um homem incudíssimo, o padre Assis, que foi o primeiro coordenador do curso. O doutorado em filosofia era um dos cento de Líderes por mil, e o doutorado em teologia era um dos padres da Camadós, eu acho que, Gregório Diniz, ou Gregório Anasianze, um dos dois. O padre Zermalio foi emprestado para o reconhecimento do curso. O padre Zermalio foi emprestado para o reconhecimento do curso. O padre Zermalio conhece grego, é um homem incudíssimo também. Então, criado o curso em 80... A primeira turma se formou em 84, 85, e se partiu para a validação do curso, junto ao NEC. Veio uma comissão formada pelo professor Chazin, que é uma figura conhecida, era o PC do D, que acedeu, um desses partidos de extrema esquerda, e o professor Tombo. E eles vieram e deram para ser favoráveis. Foi nessa época que foi feita essa coisa da biblioteca, que o Roberto não está lidando, foi feita a aquisição da biblioteca de Gerardo e de outras barreiras, e foi feita a aquisição de muitos livros de filosofia. E nós não tínhamos estética. Então, a comissão do NEC recomendou a criação de estética, e a solução foi o Roberto Lino Cotto da Marta Guerra de Artes, para ensinar estética, que era o nosso chefe do departamento na época em que isso aconteceu. Em 1990, saiu o regime jurídico único, e havia uma quantidade muito grande de professores, que eram seretistas, e estavam esperando só o regime jurídico único para se aposentar. Então, o departamento de filosofia, que não tinha nem 20 professores na época, foi dizimado. Mais ou menos metade dos professores se aposentaram. Barbosa tinha se aposentado antes, tinha sido o único que os outros, como Aguilero, Moreira, Assis, Xavier, se aposentaram nessa época. Caracinho teve uma crise de angina, aposentou-se compulsoriamente, aposentou-se por invalidez. E aí nós fizemos os concursos para professor assistente, professor de luta, mestrado e doutorado. Hermano fez parte das bancas, e observou que os professores, eu estava comentando que os funcionários, que os candidatos de multissentos de excelência, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio, Unicamp, que eles tinham dificuldade nas provas de conhecimento básico das disciplinas clássicas de filosofia. Então, Hermano conversou no Congresso, não sei se foi com o cara da USP, e o professor disse que estava sendo feita em uma especialização prematura. A pessoa estudava prematura, ainda na graduação, uma área de sua escolha, e que por isso essas pessoas não tinham facilidade nos concursos públicos que exigiam programas mais abrangentes. Essa é uma observação interessante, principalmente em Histórias da Filosofia. O pessoal fazia concurso, o pessoal fez um concurso aqui em Histórias da Filosofia, que mostrou dificuldade com programas mais abrangentes. As pessoas conheciam bem alguns tópicos, mas não cumpriam satisfatoriamente todo o programa. Outra coisa interessante que eu gostaria de recordar, é o assunto que eu estava comendo a gente com Sinara também. Eu não sei se é o estatuto ou o regimento da universidade, quando trata da... Não é bem da responsabilidade, mas é da... Como dizer que seja responsabilidade? Eu esqueci do nome. Mas a qualificação dos departamentos, os departamentos são responsáveis por disciplinas de uma certa área. Então, um problema que nós temos é a incursão de outros departamentos em áreas tipicamente filosóficas. O pessoal da Física criou uma disciplina de História e Filosofia da Ciência. O pessoal de Ciências Sociais criou uma disciplina de introdução à teoria do conhecimento. É o domínio. Então, na presença de Roberto Lima, que, como eu estava comentando antes, é a pessoa que, no Rio Grande do Norte, melhor conhece a Filosofia da Ciência, eu lamento muito que nós estejamos perdendo esse espaço acadêmico para outros departamentos. Exatamente por conta das incursões que esses outros departamentos fazem em áreas tipicamente filosóficas. Agora, outra coisa interessante, o mestrado em Letras e o mestrado em Educação se aventuraram nessa praia, é a história da interdisciplinaridade. Eu lembro que eu conversei com o professor Roberto Marques que foi inicialmente da UFPD e depois da UFPE e que era um cara da Comissão do Científico de Avaliação de Mestrados sobre isso da interdisciplinaridade. O Roberto Marques me disse que a presença da filosofia nas outras áreas apenas enriquece o trabalho acadêmico dessas outras áreas, mas que é problemática, o pessoal do Científico não aceita, não simpatiza a presença de conteúdos de outras áreas nas dissertações de mestrado e técnico de doutorado em filosofia. Quer dizer, a interdisciplinaridade é de mão única. Se você coloca filosofia em ciências sociais, em educação, em letras, no que for, isso é valorizado. Mas o que vem lá para cá, infelizmente, não é valorizado. A senhora até me falou que teve problema com o projeto de pesquisa dela exatamente por isso. Então, é muito interessante isso. Agora, em 87, 90, aliás, Fernando Henrique Cardoso era presidente da República e a política de Fernando Henrique Cardoso para as universidades federais era da USP. Dinheiro, guardas, etc., vai para quem tiver doutores. Essa política foi mantida no governo Lula e no governo Dilma. Essa política é a mesma. Se o problema da universidade antes era o problema da falta de doutores, pelo que eu ouço dizer, o problema da universidade hoje é de doutores pouco produtivos. Se exige produção para efeito tanto de gratificações como de avaliações de cursos, curso de mestrado em particular. Então, a política é a mesma. É essa política de vagas. O professor Cláudio passou no concurso da UFED ao Rio de Janeiro e uma das razões que ele alemou para ir para lá é que as tomas são enormes. Mesmo que a filosofia são enormes. Então, nós temos que enfrentar hoje um problema de qualidade. Esse problema de qualidade já era discutido em 1990, o Conselho pressionou os departamentos para que os departamentos fizessem concursos. Mas, em todos os concursos que nós fizemos em 1990 para adjunto e para assistente, curiosamente, o único concurso que nós fizemos para adjunto que foi o filosofia da linguagem Cláudio Veito. Os outros professores que fizeram concurso para professor assistente em 1990 não vieram, alegando os motivos mais variados possíveis. Depois, nós abrimos concursos para professor auxiliar e contratamos até alguns egressos aqui no curso como o Sérgio. Mas a pressão do NET e a pressão do Conselho eram no sentido de se fazer concurso para doutorado e, se possível, mestrado. Em 1990, vocês imaginem hoje. Vocês imaginem hoje. Então, o departamento de filosofia hoje é completamente diferente do que era em 1990, indiscutivelmente, é um departamento muito mais qualificado. E essas são as histórias que a gente está contando para que vejam que, apesar de tudo isso, apesar de ter sido criado um mestrado, o departamento de filosofia continuou com muito professores. É um problema seríssimo isso. Nós não temos como atender a demandas e disciplinas com facilidade. Tem que se recorrer a professores de estudos, etc. Então, o jeito era isso aí. Essas são as histórias que a gente conta de um departamento que foi se modificando de acordo com as pressões que vêm para a gente. Então, passamos para a professora Maria da Paz. Boa tarde. Eu acho que eu posso ser classificada com a transição do departamento, inicialmente com a aluna, depois também com a professora, agora com a apresentada. Eu sou a mais nova, a mais jovem da velha guarda. Eu sou a professora Maria Meu primeiro contato é uma filosofia se deu em 86, o professor não se lembra, eu era a menina da primeira vez. Ah, não, se não, eu era a primeira vez. E eu tinha recém naquela época, eu tinha recém concluído com o sistema matemática, primeiro vendido na vida, trabalhava em outras áreas e estava me encantando, começando a me encantar pela vida acadêmica, mas o sistema matemático foi um pouco atropelado, eu sabia que eu não tinha meus futuros na academia, não sei o que eu fizesse ou outras especializações. E conversando com o professor do lema, de angústia, do que fazer da vida, ó, aí ele sugeriu, por que ele vai fazer filosofia? Filosofia? Não! A minha resposta foi, não, ele me deu a seguinte proposta bem interessante, que chegou desde julho, ele disse, olha, o próximo semestre eu vou dar a disciplina de filosofia e da ciência, e você pode se matricular com uma aluna especial, até hoje eu acho que pode ainda, né? Pode, oito créditos. Tá. Eu tinha concluído, eu estava com o licônomo do secretário do curso de matemática, e eu aceitei a proposta dele, eu disse, tá, não estou sem fazer nada mesmo, estava trabalhando em uma outra área, e a noite empadernada, não custa nada, né? Tentar. E fui, treinando a disciplina dele, filosofia e da ciência, me apaixonei pelo curso, pelos colegas, dos alunos, e no final da disciplina dele, parecia que eu era um aluno de filosofia, totalmente integrada com os alunos, a disciplina foi maravilhosa, eu me saí muito bem, aí por que não fazer um vestibular para a filosofia? Então, nesse dado momento, eu já decidi fazer o vestibular para a filosofia, na verdade, eu me inscrevi no plamento, o reingresso e vestibular, eu queria dar de qualquer jeito a filosofia, e, por sorte, a vestibular saiu primeiro, citado, já estava lá na filosofia e continuei. E me apaixonei pelo curso, a ponto de abandonar o que eu estava fazendo em outra área técnica, eu trabalhava na companhia de serviços, a consegna, e abandonei o curso, ou abandonei o trabalho para me dedicar ao treinamento e seguir carreira sob orientação, inicialmente, com o professor Roberto Lindo, que foi o mestre, portapé inicial, e, poxa, ele saiu do doutorado, e, nesse momento, Eduardo Moura chegou, é o clube do campeonato, eu já sabia porque ele seguia a carreira de lógica, o conselho dele, naquele primeiro encontro, porque ele dizia que eu teria um certo futuro, já que eu vinha com a bagagem da matemática e se fizesse filosofia, a lógica seria este elo entre filosofia e matemática. E aí eu segui, aí a minha carreira fluiu naturalmente na filosofia. E a interessante... Eu tenho razão, a sua monografia de computador foi muito boa. Obrigada. E a interessante, enquanto aluna, esses nomes de professores que eles falavam até que todo aqui, foram todos meus ex-professores, me deu uma saudade de convivir com eles eu enquanto aluna. E foi muito bom ter convivido e ter essa oportunidade de conviver com esses professores. E eles contribuíram imensamente para a minha formação atual acadêmica e peçam a vontade de seguir também a carreira acadêmica para o AXELU. Eu também queria agradecer ao funcionário da época que eu era aluna, Edna, que não está aqui, e Elu, que eu lembro no outro período que eu estava matriculando, que eu queria concluir o curso de filosofia em três anos, eu queria seguir para o outro lado, que é agora para o outro lado, vai embora fazer seu mestrado, desculpe, vai embora fazer seu mestrado, já que você quer seguir a carreira acadêmica. Aí eu sentei com ela, disse, eu vou fazer sete disciplinas e o seu horário que você está aqui, ele sentou comigo e conseguiu reorganizar a carreira de tal forma que eu consegui cumprir as sete disciplinas sem problemas burocráticos. Então eu agradeço a Elu por essa contribuição, porque os meus professores queriam urgentemente que eu saísse para o mestrado. quando eu estava na direção do centro, quando eu vi os funcionários recém-pão que precisava chegar no centro, ele disse, você, mais faculoso que ele, porque eu vi o louco era um cara muito bom, inteligente, não é? Eu tinha razão, hoje ele é o homem do dinheiro. O que é o dinheiro? Chega para o lugar muito e nem... Por favor. Bom, então a minha vida com o meu contato com filosofia foi que eu assisti primeiramente como aluno, que já falei anteriormente, logo em seguida que eu concluí um curso de filosofia, aconselhado pelos professores, especialmente por Eduardo Moura, que era o meu orientador, pelo meu orientador da matrimonografia, eu fui para a Unicamp fazer o meu mestrado. Quando eu concluí o mestrado, abri um concurso como Eduardo Maciel colocou, estava a tempo. Os primeiros professores que tinham, a primeira bancada de professores, não sei se você está mais esquisita, já estavam quase todas se aposentando e então começaram a abrir os novos concursos. E aqui nessa época para a lógica, eu estava recém concluindo o curso de mestrado e entrei como professora isso em 1993. E de 1993 até o ano passado, eu atuei no departamento em várias áreas. Não fui tão obrigada para a administrativa, não fui obrigada, não, para o mês que vem. Ao contrário, eu também estou amigos lógicos, como Alberto Lima, que diretamente já apresentou todo o seu percurso administrativo, como o Anja, que se sabe, como retorno, como o meu colega, é lógico, está agora seguindo a carreira digital, ocupando os carros da administrativa, eu fugi todos os momentos. O máximo que eu consegui, não, o máximo que eu consegui, não, não, isso, eu estou aqui a lista, eu escutei a lista aqui. O máximo que eu consegui, que conseguiram me cortar, foi fazer, eu fui vice-chefe do departamento de 2004, 2005, com o professor Marcos, mas em 2005, eu aproveitei a brecha e fui embora, a bolsa para a pós-doutorado, aí eu me ausentei, e novamente em 2012, ou 13, eu fui vice-coordenador do mestrado, também com o professor Marcos, para os caras administrativos. Bom, fora isso, eu preferi ficar nos bastidores, eu gosto muito de contar com o aluno, eu fiquei coordenando, monitoria, tenho que usar não sei, estou nem lembro, vou contar com o meu pessoal, por exemplo, projeto de extensão, eu fui coordenadora do projeto de extensão, seminário de lógica, e na época, epistemologia e fotografia da linguagem, de 2002 até 2013, em 2013, eu fui coordenadora da forma de monitoria, também de 2012 a 2013, porque participou-me da base de lógica, inicialmente, como professora, inicialmente como aluna, na verdade, da base de lógica, depois como colaboradora, e mais recentemente, como coordenadora, a instalação de vida inteira, porque a base lógica, desde que era uma que fazia parte, com nomes diferentes, já fazia parte dessa base. A sua concursação, no nome da nossa base, começou com um grupo de estudos avançados em lógica, em 94, que foi registrado oficialmente, embora, as nossas bastidores já aconteciam, todas as sextas-feiras, em 97, no todo o nome, para lógico, conhecimento e educação, e em 2006, para lógico, conhecimento e ética, por causa da senhora, que se agregou à nossa base. A educação foi por causa de Angela, que fez o departamento de educação, e agregou os professores de lá, agregava muitos professores, eu diria que 40% dos professores fez parte do departamento de filosofia, ao longo desses anos, fez parte da nossa base de lógica e atualmente de lógica, que eu tenho que formar lógica, mas não, está com época, não estou com a minha conhecida, bom, fora isso, o meu trabalho, a minha participação na filosofia, foi, como eu falei, nos bastidores, era ficar mais forte nos alunos, na pesquisa, e acompanhando, e vendo o crescimento desses alunos, com muito prazer, perceber que hoje em dia, a gente encontra esses alunos meus, meus, nossos, no ICF da vida, nas universidades federais da vida, eu fiquei muito contente, quando eu, ah, vou no concurso público, e vou ter mais fóruns aprovadas, quando posso ver alunos, isso é lógico, para o professor, não tem maior recompensa, de ver o seu aluno, seguindo o tempo, e progredindo, eu acompanhei o departamento do crescimento, essa transição do departamento de filosofia, da época dos padres, do sacro-colégio, de essa época do sacro-colégio, depois dos agregados, que tem outros departamentos, depois dos professores, que a maioria deles faz parte do departamento, concursados e todos já, com interesse muito específico, da carreira, a maioria, na certa época, na década de 90, entrou como mestre, e logo em seguida, o departamento teve esse dado método, de nos liberar, para fazer o doutorado, desunfruir, dessa, do emércio da universidade, acho que é uma vida mais, pode, que temos a oportunidade, de fazer o doutorado, para o doutorado, claro que estão chegando agora, estão chegando doutores, mas, o resto, eu quero agradecer, os professores, os colegas, professores, os colegas, eu queria chamar a atenção, a referência de uma aula de aluna, enquanto aluna, nós temos, é o caso de Sérgio, que também é aluno, e professor, e o professor, o bem que não está aqui, que também, foi uma forma, que a gente fez caso aqui, e ex-alunos, que estão a alunos, professores, e o departamento, é, somos todos, somos todos, somos todos do desafio, e isso é um fato positivo também, são pessoas que vêm de outras universidades, com culturas, para agregar ao nosso departamento, tanto em termos culturais, como em termos acadêmicos, porque temos escolas diferentes, o USP, o UNICAMP, o EPRJ, o UFM, o UFM, isso é muito bom, mas só acrescenta ao nosso departamento, então, eu quero agradecer, eu confio que você deixava aqui. bom, eu sou o próximo, que ela vai, chegou em 93, em 94, eu segui, mas era para eu ter chegado em 93, não sei se o Eduardo Marcelo lembra disso, naquela ocasião, ele havia escrito, para uma série de professores, perguntando se ensinam alunos, que estavam na pós-graduação, terminando pós-graduação, mestrado e tal, para vir fazer concurso aqui, para o departamento, e a minha orientadora, professora Helena Garcia, ela me telefonou e disse, Marcos, tem uma vaga para a filosofia antiga, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, isso era final de 92, e a minha filha nasceu em janeiro de 93, e nessa ocasião, eu estava terminando ainda o mestrado, não tinha entrado ainda no doutorado, e eu disse para ela, Marcos, eu lamento muito, mas eu não posso ir para Natal, minha filha vai nascer agora, mas eu não vou para Natal fazer concurso, não tenho condição nenhuma, e eu não fiz a prova, e por sorte minha, não passou ninguém, o concurso foi aberto, e não passou ninguém, e depois, no ano seguinte, abriram de novo a vaga, junto com a vaga de moderna e contemporânea, a senhora foi induzido nessa ocasião. Nessa época, quem, eu estava com o gerente do departamento, e essa, o senhor, não passou ninguém, eu, preocupado, porque ninguém também se inscrevia, aí eu fiquei para a CAPS, para a CAPS do CNPT, para saber quais os brasileiros, ou quantos brasileiros existiam no exterior, fazendo, pós-graduação em filosofia antiga, aí a senhora da CAPS me disse, olha, tem dois professores, dois bolsistas nossos no exterior, um em Paris, e o outro na Alemanha, onde Paris é aquela Raquel Gasol, porque uma está fazendo o doutorado em Platão, e o outro, acho que era sobre espinórdia, um rapaz que ficou lá, Bernardo, não sei o que, que era, já a dúvida da Marilena, que ficou lá, nós temos dois únicos bolsistas, em filosofia antiga, se o senhor tiver, alguém aí no Rio Grande do Norte, interessado em filosofia antiga, basta me mandar o nome, porque a bolsa está garantida, aí eu perguntei, e filosofia medieval, tem quantos? Um, eu não me lembro quem era, um professor, uma pessoa do Brasil, se estraziando em medieval, e dois em filosofia antiga, por isso que o senhor foi feito, um concurso bastante, foi uma das razões, para mim é sorte, porque aí eles abriram de novo, o concurso no outro ano, e aí eu já tinha terminado o mestrado, já tinha entrado para o doutorado, minha filha já tinha nascido, eu falei, eu vou lá, uma vaga só, me lembra 48 inscritos, e eu dei sorte, de passar, e vim para cá, e estou aqui até hoje, 21 anos, então, é bom isso, lembrar disso, eu queria fazer isso, para lembrar que o empenho do professor Eduardo Maciel, de contactar diversos professores, não só lá do Rio, mas em outros lugares, de São Paulo, do Rio do Sul, tipo, ele falava, a professora falou para mim, eu recebi uma carta, carta, não era e-mail, não era carta, nem eu estou no correio, de um senhor, que é professor, lá no Rio Grande do Norte, perguntando, por que você não faz? Eu falei, mas Natal, confedido, nunca fui, mas o que eu tinha ido, até em si, mas tem praia, eu pensava, tem praia, e eu vou ler as cópias, as praias são boas, eu acho que lá é um bom lugar para ir, eu não me arrependo em nada. não tinha planejado falar também, mas não vou resistir rapidinho também, eu me lembro também, nesse ano, em 1995, na verdade, foi em 94, foi em 94, eu lembro exatamente também, do Eduardo, ligando, pra nós, acho que a gente tem que ter gastado aquela conta telefônica, de dois lados, e comentando, enfim, que o professor Hermano, que era o chefe do departamento, na época, se não me engano, era você, era o chefe do departamento, o professor Roberto, eu acho que você era o coordenador do curso, não, ele não estava, ele foi, exatamente, ele ainda estava, trabalhando lá, mas me lembro direitinho do Eduardo, falando da política, né, que tinha sido, que tinha sido adotado, acho que vocês devem ter discutido isso, né, entre, entre vocês, e, enfim, né, fazendo o convite, eu me lembro que na época, eu tinha, eu acho que eu não tinha ainda, Eduardo, nem mestrado, eu ia fazer a defesa do mestrado, né, eu tinha recém, eu tinha me formado, estava fazendo o mestrado, e na realidade eu finalizei o mestrado em 95, então quando eu vim fazer o concurso aqui, para vocês verem como realmente o tempo passa, quando eu vim fazer o concurso aqui, era, eu não tinha, a gente não tinha nem mestrado na época, foi em fevereiro, eu acho que a minha defesa, exatamente, foi para o professor auxiliar, a minha defesa foi depois, né, e aí quando eu assumi, aí já assumi como assistente, mas na realidade, naquele tempo, né, a gente ainda podia, né, fazer o concurso como professor auxiliar, e que hoje é absolutamente impensável, né, então assim, foi, eu acho que se não tivesse sido aquele, é isso que eu quero, eu quero colocar na frente, se não tivesse sido, né, essa, 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 essa visão visionária, né, que eu acho que vocês tiveram, né, os professores daquela época, né, todos, né, pensando o departamento, né, pensando, olha, vamos chamar a gente de fora, vamos ligar para as pessoas, não tem o pessoal, inclusive, quando eu brinco com a conta telefônica, porque geralmente, né, ele ligava da casa dele, o departamento não seria, não teria sido aquilo que ele é hoje, né, então essas pessoas aqui, né, né, naquela época, era, 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 já tinha, já estava, era recém, era recém contratada, né, recém concursada, né, Hermano, como chefe do departamento na época, Eduardo, né, com esse empenho pessoal, que era o coordenador, o coordenador era você, o coordenador de curso, né, da gravação, né, se não fosse esse empenho, né, e essa visão dos professores, pensando, né, bom, como é que eu quero ter, como é que nós vamos, eu me lembro das conversas que a gente tinha com o Eduardo, o Eduardo dizia, olha, nós chegamos à conclusão que é fundamental que vocês que vão ter bebe, um doutorado, e o Eduardo incentivou isso muito, né, olha, façam mestrado, depois nós aqui no departamento, nós tivemos toda a abertura, né, Marcos, os colegas, para depois podermos fazer os nossos doutorados, nunca ninguém, em momento nenhum, pediu, pelo contrário, né, a ideia era esse espírito que o Roberto fala, vamos embora, vamos, façam os doutorados, né, e isso é que foi, isso é que foi fundamental com a... se não tivesse sido isso, esse empenho, né, o departamento de filosofia, ele certamente não seria o que é hoje, então assim, eu agradeço imensamente a vocês, né, e acho assim que todos os nossos alunos hoje, né, devem agradecer também, porque de certa maneira, com todo respeito, vocês são uma espécie dos avós intelectuais, né, de todas as pessoas que estão aqui, do fundo do coração, muito obrigada a vocês, né, a minha vinda para cá também foi engraçada, né, porque eu passei no último concurso, que podia ser auxiliar de filosofia antiga, né, só que deu um problema danado, né, com a vaga, com isso, com aquilo outro, que não convém entrar no mérito, e não fui chamada, então, inclusive, quando eu passei, aí a irmã falou, você vai sair lá do Rio de Janeiro, da praia, lá e tal, pra mim, aí eu falei, não sei, eu acho que eu venho, né, eu falei, eu acho que eu venho, meu amigo, que era em fevereiro, março, aí ele falou, agora começa o inverno, eu falei, que inverno, a gente ainda está em março, aí depois eu entendi o inverno, a chuva, né, outra, então, aí eu falei, não sei, mas ele demorou, deu um problema e tal, tal, aí eu falei, cara, eu já ia perder a vaga, aí, Roberto Lima, depois disse, não, você venha, venha, venha como professora substituta, aí eu falei, eu vou como substituta de mim mesma, né, não estava pra vaga, e eu vim como professora substituta, falta que fazia uma professora de lusufa antiga, então eu vim substituir a professora que não estava, que era eu, né, então é engraçado, e depois eu até entrei com um processo de agitismo, mas não foi possível depois, funcionou, agora quero agradecer que foi o Eduardo Marcel, também que eu, dois dias assim, lá na casa do namorado, do marido, aí cheguei em casa, minha mãe falou, Fernanda, tem um cara que está ali, vão toda hora pra cá, mas tem Eduardo Marcel, lá do lado nordeste, sei lá, um senhor, o telefone dele é isso, tal, tal, aí eu falei, caramba, o que será? aí eu liguei, falei, não sabia que o Frederico estava aqui, né, mas já lá todo mundo riu, aí eu liguei, aí ele falou, acaba amanhã, depois de amanhã, a inscrição, você não pensa em nada, se matriculize, se inscreva, aí eu me inscrevi, aí meu pai falou, Fernanda, vai que você, agora a sua vida vai ser fazer concurso, até você passar, vai que passei, aí pagou, e eu disse, os três que estão aqui na mesa, Roberto Lima, Emmanuel e Maciel, da minha vizinha, se aqui se deram os três, exatamente, e marco na casa da minha boca, mas não foi por isso que eu passei, um abraço, só para complementar, outra coisa que me trouxe para cá, porque eu conheci o Roberto Lima, não sei se ele se lembra disso, numa praça, em Águas de Lidóia, na frente do hotel, tocando violão, está lembrado disso? Uma roda de violão? Aí eu falei, quem é esse professor, que toca esse violão bem demais, ele é lá do Nordeste, aí eu, tá, tá bom, e eu toquei também um pouco, ele tocou, ele ficou ali, vem conversando, depois quando eu cheguei aqui, encontrei com o Roberto, eu falei, era você que estava tocando violão, eu sei, já tive uma outra referência boa daqui, professores tocam violão, eu cheguei aqui, já perguntei pelo violão, e olha, naquele início de curso, muitos professores não queriam aula na sexta-feira, não havia problema para mim, com violão e barco, depois das aulas, a gente tocava violão, olha, por conta disso, de nossos alunos que passaram por curso de Montenegro, dentro de shows em Montenegro, toda semana de filosofia era show, era uma maravilha, a gente tocava, cantava músicas nossas, ainda hoje a gente se encontra, quer dizer, o último concurso que eu fui na Nauferta, o bom reitor era o professor Jorge, porque era o nosso, na UERN, a vice-reitora tinha sido alunos nós, quer dizer, isso, como o da Paz falou, tudo isso, a grande recompensa dos professores, é a gente ver realmente que esses dois serão alunos. Eu gostaria, antes de fazer o encerramento, agradecer imensamente, mais uma vez, professores, professor Eduardo, professor Amanda, professora Maria da Paz, professor Roberto Lima, teremos certamente outras oportunidades, nem que seja daqui a 10 anos, espero que não, com certeza, são professores que têm ainda muito a contribuir, e eu queria, como chefe do departamento, eu queria dizer assim, que as portas do nosso departamento, as portas do nosso curso, acho que eu posso falar em nome do César, também que é coordenador do curso, elas estão e estarão sempre abertíssimas para vocês. Muitíssimo obrigado por tudo. O departamento de filosofia fez parte da minha vida desde o meu tempo de estudante. Enquanto aluna de matemática, eu me interessei por disciplinas como metodologia da ciência e lógica, fiz naquele tempo essas disciplinas, por exemplo, metodologia da ciência, que tinha um bom conteúdo de lógica, fazia parte de projeto pedagógico de vários, ou de quase todos os cursos da universidade, inclusive medicina, odontologia, todas as áreas tinham essas disciplinas. E eu estava no meu projeto também, no meu currículo, e eu cursei, me apaixonei de imediato por lógica, filosofia da ciência. Então, fiz concurso, seleção para monitoria, e foi desse tempo que eu comecei a interagir mais fortemente com as pessoas que trabalham com lógica. Quando eu terminei a graduação, fiz concurso para o interior, para a UFRN, em 82, mas para trabalhar no campus de Santa Cruz. Lá eu passei nove anos, mas nunca deixei de ter uma interação forte, exatamente porque, naquele tempo, já existia um grupo de estudos em lógica e metodologia da ciência, professor José Eduardo, professor Xavier, professor Roberto Lima, professor Lucena, entre outros, que eu posso estar esquecendo aqui, professor Hermano, nós tivemos um trabalho de estudo continuado, sendo, depois da monitoria, a gente seguia com esses estudos. no final, em Santa Cruz, eu fiz, compus o quadro de professores de curso, de todos os cursos que tinha lá, devido à minha formação, tinha essa formação para a área de metodologia, de lógica, mas também da área de matemática, e, quando eu fui fazer o mestrado, eu escolhi fazer em filosofia, na área de lógica. E isso cada vez mais me aproximava do departamento, nunca deixei de colaborar, mesmo no interior, com componentes, em seminários e com esse grupo. De modo que, na minha remoção, foi uma remoção natural para o departamento de filosofia, para atuar nessa área. E foi nessa época que nós consolidamos e criamos o... nós já demos início ao primeiro projeto de pesquisa, nessa época a pesquisa estava melhor se estruturando dentro da universidade, na forma de bases de pesquisa. E o grupo com Maria da Paz, que depois ingressou, foi um novo membro, inclusive Maria da Paz, interessante como nossas vidas se cruzaram ao longo do tempo. Quando ela fazia matemática também, ela foi... eu acompanhei o estágio dela, porque eu era professora, de escola pública, de ensino no estado e no município. A da Paz teve que passar no estágio comigo. E quando a da Paz fez concurso para filosofia, também para lógica, eu estava na banca de Maria da Paz. Então, nossas vidas se cruzaram e esse grupo com o Zé Eduardo, Maria da Paz, e depois tivemos outras pessoas que se incorporaram, nós criamos essa base de pesquisa. Fui removida, então, na década de 90, para o departamento. E aí eu continuei trabalhando no ensino, ajudei na coordenação de curso, de graduação, ajudei também em projetos de extensão, na chefia do departamento. e como eu fiz o doutorado aqui em Natal mesmo, eu fiz um doutorado meio sem me afastar. Tive um tempo mais para fazer esse doutorado, mas com uma interação forte. Então, passei nesse período, depois do doutorado, a contribuir mais fortemente na pesquisa, no ensino, na formatação de vários projetos, como a criação do nosso mestrado e depois do nosso doutorado. O departamento se renovou bastante, como toda a universidade, nesse período, depois de 2006. Nós temos grupos reestruturados, a própria professora Maria da Paz, José Eduardo, já se aposentaram, e outros professores da nossa área foram incorporados. Hoje, o nosso departamento é um departamento muito enxuto, um corpo de professores formado por doutores e mestres, uma minoria de pessoas que têm mestrado, mas a maioria tem doutorados, com a participação em pesquisa. E eu considero que, nessas décadas do departamento de filosofia, nós crescemos muito e crescemos em qualidade. É muito bom fazer parte dessa história. Me sinto muito feliz e muito realizada por participar dessa construção. Lembro que, quando eu era aluna, nesse início que eu falei, e depois, como professora, lá na década de 90, nós tínhamos quase 30 professores e nós tínhamos apenas o curso de licenciatura em filosofia. Hoje, com todo o projeto de reestruturação e de organização da administração universitária e de uma gestão, por exemplo, que a comissão própria de avaliação, comissão permanente de desenvolvimento institucional faz para melhor distribuir vagas de professores conforme os projetos que cada departamento, que cada universidade desenvolve, o dimensionamento de corpo docente, ele hoje é muito mais centrado nos projetos. De modo que nós fizemos um bom planejamento em 2000, na década de 2000, não me lembro qual foi exatamente o ano, colocando o departamento para frente. Então, projetamos, por exemplo, a criação do bacharelado, do mestrado, do doutorado e com uma definição de cada um dos trabalhos das áreas de trabalho dos professores, de modo que hoje nós temos um departamento muito enxuto. Quando temos muito, temos 19 ou 20 professores, mas que cresceu de um modo exemplar na UFRN. Considero que foi um dos departamentos que mais avançou por essa adesão ao modelo de avaliação institucional que apresenta potencialidades e que apresenta fragilidades e trabalhamos numa composição de quadro de professores de maneira muito rigorosa, de modo que o ensino e a pesquisa e extensão estão muito bem organizados e mesmo com muito menos professores, hoje nós temos, em comparação à década de 90, nós temos o bacharelado, como eu disse, o mestrado e doutorado e, portanto, nós temos uma condição de formar muito bem e temos realmente feito isso. Recentemente, eu fiz a defesa do meu memorial para a promoção para a classe de titular da carreira docente e tive uma oportunidade de rememorar, de refletir sobre as minhas escolhas durante a minha vida dentro da UFRN. e me emociona, me deixa muito feliz a escolha que fiz de permanecer no departamento de filosofia, porque eu também poderia estar bem feliz no departamento de matemática ou em outro local, mas, de fato, estar em filosofia me realizou como pessoa, construí amizades, encontrei, sempre encontrei pessoas muito boas, muito proativas, de modo que, nesses 35 anos, eu quero parabenizar todos que construíram essa história e que projetam o nosso departamento para as próximas décadas. É uma equipe renovada, muitos jovens professores, mas contar essa história de superação por proposições muito profundas e muito boas para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, fez com que chegássemos aqui. Então, certamente, esses professores que estão chegando, que têm menos de 10 anos de casa, é que estão conhecendo essa história e fazendo avançar para os próximos anos esse projeto bonito que é de formar para a filosofia. Hoje, eu tenho que dizer isso nessa mensagem, temos o ministro da Educação, que é um filósofo, o professor Renato Janine, e eu fico muito feliz em ouvi-lo, nos seus discursos, porque ele está bem intencionado e propositivo no sentido de que educação de qualquer nível, básica ou superior, ela não pode deixar de olhar para a questão da formação do cidadão no sentido pleno. E, na nossa visão, inclusive, que nós compartilhamos com ele, é que filosofia, entender os valores humanos, ou seja, filosofia precisa estar presente, como nós sempre defendemos no departamento, sempre defendi lógica em muitos currículos, em muitos projetos pedagógicos de curso, mas também a ética. Então, são disciplinas que a gente precisa estar, inclusive, sendo propositivos nessas questões de reestruturação curricular, para que os núcleos docentes estruturantes dos cursos percebam que precisamos formar tecnicamente cada pessoa, cada engenheiro, cada médico, cada jornalista, cada pessoa que passa por aqui, tecnicamente naquela área, mas que há um lado da formação cidadã que precisa ser feita aqui dentro mesmo, como cargo horário, com atividades complementares e a filosofia estaria aí com esse papel muito importante nesse cenário do futuro que é reestruturar a questão pedagógica e formativa das universidades, dos nossos currículos. Parabéns aos meus colegas que fazem, fizeram e fazem, constituem o nosso departamento de filosofia e vida longa e saúde para todos nós. para que a gente se veja no futuro de uma maneira muito boa e com muita satisfação pelas realizações que nós fizemos. É assim que me sinto, departamento pela sua diversidade, pluralidade de áreas e composição de pessoas, me fez crescer como pessoa e me ajudar muito a fazer uma participação na universidade em cargos de gestão. talvez essa diversidade do nosso grupo, das formas de pensar de cada um tenha me ajudado de forma significativa para hoje estar encarando e estar entrando num segundo mandato inclusive à frente da reitoria quando a gente está de fato lidando com projetos diversos e com modos de pensar e de agir das mais variadas formas. e tudo isso eu entendo que é muito bom. Estamos muito felizes nesse aniversário de 35 anos e fazer parte da história.